Na tarde do último sábado, o Ipiranga enfrentou o Soledade. Em um jogo disputado, venceu a partida por 1x0 com o gol de Jackson. A partida válida pela fase classificatória foi realizada no estádio Aldo Gonçalves Porto, em Soledade. Com a conquista dos três pontos, o Ipiranga segue na vice-liderança do Grupo A, com 24 pontos. Mesma pontuação do Internacional, que é líder. Porém, o time de Erechim possui um saldo de gol menor que os colorados. Na penúltima rodada, o Ipiranga irá disputar a liderança da competição em um confronto direto com o Internacional. A partida será realizada no próximo sábado, dia 13 de outubro, no Colosso da Lagoa, às 16h.